O aeroporto Major Brigadeiro Trompowski, em Varginha, opera diversos voos diários entre comerciais de passageiros, cargas e particulares. E gradativamente vem recebendo investimentos e melhorias que elevam ainda mais a importância do município na aviação regional. O aeroporto de Varginha é um dos poucos da região que conta com voos diários. O principal trajeto é até Belo Horizonte, onde o passageiro pode fazer conexões para qualquer lugar do Brasil e do mundo. A Azul faz os voos segunda e sexta direto para Belo Horizonte. Mas você pode comprar aqui também passagem não só para todo o Brasil, como também para o exterior, como Estados Unidos, Orlando, Portugal. Pode comprar aqui, você já vai, faz só a conexão na capital e Belo Horizonte e vai. E temos os voos de segunda a sexta da Codemig. Esses voos da Codemig também é de manhã e à tarde, todos direto para Belo Horizonte. Estamos trabalhando, esperamos apresentar logo para o pessoal do Sul Mineiro e os voos para São Paulo também. Nos últimos anos, o aeroporto vem recebendo investimentos em diferentes áreas, como segurança e infraestrutura. Nós estamos trabalhando muito para poder implantar o aeroporto de cargas. Já estamos bem avançados nas negociações com algumas empresas. E na parte de passageiros, nós recebemos uma doação do governo federal, no próximo dia 28 de fevereiro, vai ser instalado um aparelho de raio-x e um pórtico. Isso no valor de 170, 180 mil reais. E também há previsão, até no meio do ano, em junho, parece, de uma instalação de uma estação meteorológica automática. E essa estação é em torno de 480 mil euros. Então, em torno de 2 milhões e 400 mil, mais ou menos. Então, essa é tudo coisa, a conquista que o aeroporto teve do governo federal, apostando muito no nosso aeroporto. E pretendemos, em um espaço curto de tempo, com essa nova lei que saiu do governo federal, que é a participação estrangeira na aviação, passando de 20% para 100%, esperamos atrair novas empresas para ter mais voos comerciais também. Fora isso, os voos de cargas, que é a nossa meta. O diretor reforça que um aeroporto na cidade facilita a vida de todo mundo, dos turistas e dos varginhenses. O aeroporto é crucial, ele é muito importante nessa conjuntura, faz muita parceria com a administração. Por que? O aeroporto atrai investimentos, empresários, empresas, empresários para o empresário. Ele prefere deslocar das capitais, das outras cidades, de avião, que ganha tempo. Uma viagem de São Paulo a Varginha, ele faz via rodovia, 5 horas, 6 horas, via aérea, 40 minutos, 30 minutos. Então, essa vantagem o aeroporto traz para as outras cidades. O diferencial de Varginha em relação às outras cidades, um dos diferenciais é o aeroporto. Como você viu na entrevista, neste fim de semana serão duas linhas aéreas extras, uma no sábado e outra na terça-feira com destino a Belo Horizonte. Os voos são operados pela empresa Azul Linhas Aéreas. Mais informações podem ser obtidas no site que aparece aqui na tela da sua TV.